Olá pessoal, eu estou aqui agora com o Márcio Morato. O Márcio Morato é uma pessoa que acabou, que tem o testemunho e me inspirou no filme da Plasma Filmes, Atitude. Márcio, seja muito bem-vindo à Premiere aqui na Plasma Filmes. E você não viu o filme ainda, você não assistiu, então a minha pergunta é, qual é a tua expectativa? Bom, só o nome, Atitude, já diz muita coisa, né? A minha expectativa é que, além do filme, primeiro que impacte as vidas, né? Que realmente, através da atitude de amor, as pessoas, o filme mostra uma atitude de amor que leve para as pessoas essa questão de necessidade de amar o próximo independente de sentimentos. Porque muitas vezes as pessoas querem amar depois do sentimento, só que não é isso que Cristo nos falou. Cristo nos falou que nós devemos ter atitude de amor independente de sentimos. E quando a gente tem a atitude de amor, eu acredito que o sentimento vem posteriormente às nossas atitudes. Bom, pessoal, tá aí então. Esse aqui é o Márcio Morato. Se você quer conhecer um pouquinho desse testemunho, então assista aí no dia 27 de junho, que vai ser lançado nas nossas mídias sociais da Plasma Filmes, o novo filme do nosso curta-metragem, Atitude. Obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL